Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou Brum Baixo, tô aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, hoje um dia bem diferente. Eu saí totalmente da minha rotina. Tão vendo já que eu comecei a usar boné de novo. Já tem alguma coisa de errado. Hoje eu segui o conselho de vocês. Eu postei uns vídeos aí, que eu tava fazendo um monte de coisa, tava gravando vídeo e a galera reclamando que eu não tava treinando, que eu não tava dando atenção pro 350z. Então hoje eu fiz isso, mano. Eu tirei o dia pra resolver minhas coisas. O problema é que eu não gravei nada. Então eu sei que muita gente vai falar Pô, tu fez um monte de coisa e não gravou. É verdade, rapaziada. Eu não gravei as coisas que eu fiz hoje. Por exemplo, hoje eu não fiz novamente o teste no 350z. Quem viu o último vídeo, viu que o carro tava com alguns problemas, falhou, eu mal consegui dar algumas voltas. Conversei com o Hans, a gente viu alguns detalhezinhos, ajustei no carro e hoje andei e o carro tava filé. Eu até vou roubar umas imagens do canal do Boto, que quando eu tava andando, não tinha ninguém aqui e ele chegou, mano. Eu acho que ele pegou um takezinho, ó. Vamos sair pra vocês. Viu, rapaziada, ó. Tô me esforçando, mano. Tô deixando um pouquinho de gravar pra treinar. Eu andei na pista principal hoje, não andei só aqui. Andei lá na frente. Foi bem bacana. Eu acho que a gente conseguiu evoluir algumas coisas no carro. Vou levar o carro pra São Paulo de qualquer jeito. Mas pelo menos a gente já tem um norte do que que tá acontecendo. Vai ficar bem mais fácil de resolver. E hoje, então, também tirei o dia pra gente dar uma atenção na Drift Guard, rapaziada. Tava meio demorada essa obra, vou falar pra vocês. A parte de pintura, como era gente que tava pintando, não tava naquele ritmo frenético, assim. Demorou pra caramba, essa aqui é verdade. Tinha algumas coisas pra fazer, só que numa semana parece que resolveu tudo, mano. E vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Aqui, em cima desse container, vocês se lembram que tinha um telhado que eu falei que precisava remover. Eles já começaram a tirar, já tiraram as calhas, só falta tirar essas vigas aqui e logo, logo o container já vai chegar. Esse é um vídeo que eu vou focar especificamente na Drift Garage. Então, provavelmente, eu vou gravar mais de um dia, galera. Então, vocês não percebam se um dia tá de escuro, um dia tá de noite, se um dia eu tô com uma camisa preta, se um dia eu tô com uma camisa branca, que eu vou fazer vários dias pra fazer num vídeo só como que tá ficando aqui a Drift Garage. Então, logo mais, vai chegar o container, ele já tá pronto, bonitinho. Depois, é só colocar em cima desse, instalar as janelas e depois mobiliar por dentro. E hoje, a gente vai pegar e vai fazer a parede. Porque vocês se lembram que era pedra, né? E essa pedra, ela tava encostada no barranco. Então, tinha muita infiltração, tinha mofo ali. E a gente vai fazer uma parede pela frente, que depois eu vou instalar alguns móveis, né? Então, não pode ter infiltração nenhuma. Ó, a rapaziada aí vai construir a paredezinha. Essa parede aqui, galera, vocês tão vendo que é pedra aqui, tem muita infiltração, muito mofo. Então, a gente vai construir uma parede aqui, pra ficar bonitinho depois, só instalar os móveis. Ó, a rapaziada tá pegando pesado aí, mano. Já tá quase acabando. A gente fez um intervalinho aí. Pediu uma peg pizza, né? Sempre acompanhando a gente. Já comemos tudo, mano. Já tamo de barriga cheia. A galera trabalhando aí. Como é que tá, engenheiro? Tá ficando boa? Tudo certo. É? Tá ficando boa? Aí, ó. Vamos fechar essa parede, que tá quase. E se liga, mano. Tô com uma ideia. Como a gente vai fechar uma parede, tem uma parede de fundo, eu acho que eu vou fazer uma fechação ali. Aí, daqui a uns 50 anos, alguém derruba essa parede e encontra essas marcações ali, mano. Eu acho que ia ficar muito legal. Então, eu vou pegar um sprayzinho ali e vou assinar lá no folho. Aí, ó. Eu vou escrever aqui. Hashtag. Drift. Mano, isso é... Vocês tão vendo que minha letra é boa, né, rapaziada? Drift. Isso é um drift. Bota aqui o ping. Drift. Pessoal, me dá licencinha aqui. Garage. Olha essa caligrafia, mano. O importante é a data, né? 2019. Pronto. Daqui a 50 anos, se eles olharem isso aí, vão pensar. Meu Deus, a galera do passado tinha uma caligrafia feia pra porra. Mas é normal, mano. Eu sempre escrevi mal assim. Rapaziada, parede finalizada aqui. Olha só. Coisa linda. E a gente aproveitou aqui, ó. E deu uma organizada. Né, Lomba? Lomba tá descansando, mas ele que organizou tudo isso aqui, velho. Olha só. Caprichadinho, bonitinho. A parede, então, tá pronta. E olha quem tá aqui também. Ah, molecada. A S15 já tá na garagem. 350Z. Tá aqui na garagem, os dois carros. Garagem de respeito. Body kit daquele jeito. Mano, os dois carros com body kit. Coisa linda. Esse aqui só falta rodinho. E hoje, a gente ainda vai fazer o grafite aqui no portão, mano. Muita gente comentou lá no canal. E o Robertão, deixa eu ver, tá pronto a desenhar? A gente vai fazer aqui, ó. Drift Garage. Eu tava em dúvida se eu botava alguma coisa na minha marca. Mas eu vou botar um Drift Garage. E eu vou fazer também umas pichações aí. Também sou artista, né, mano? Eu também vou. Não, o Robertão. Eu vou sim. Não, não, não. Vamos fazer aqui o negócio do portão. Daqui a pouco o container tá chegando, então. Hoje é o dia de obra. Trouxe roupa, Paulo. Eu não, mas eu sou pedreiro. Não. Porra. Ô, o Robertão, vai. Ah, eu não sou pedreiro, cara. Eu... Ô, grupo, você já deu a lata de spray na mão dele. Você já viu o trabalho, entendeu? Nossa senhora. A gente tem que pichar todo o portão, né, Robertão? A gente, você fala a gente como se fosse você. É nóis que fazemos. É nóis. Não, mas tu que pichou, normal. Mano, vamos começar aqui. E acompanha aí que vai ficar muito legal essa pichação. Ô, cara, esse teu box aí tá... Esse teu box aí tá parecendo uma cela de presídio. Tudo sem camisa, tudo sentado. Ô, Bruno, o que que tu fez ali, cara? Caguei, né? Caguei. Ó, eu não vou lixar o portão, porque eu tô conseguindo tudo cortar. Não, mas depois a gente tem que lixar aqui daí, tá? É que é muito difícil desenhar aqui, cara. E o negócio é diluir demais ali... Ia fazer um caminhãozinho? Não, era pra fazer uma arte abstrata, igual do meu carro. Só que ficou muito forte o roxo. Era pra ficar bem escuro. Ó, não quero ser grosso, tá? Mas deixa pra quem sabe fazer ali. É, aqui, será que vai ficar legal? Vai, ali vai ficar top. É que ali ele vai fazendo spray, né? É, ele vai fazendo spray. Por isso que ele tá fazendo a maquete. É rabiscos, é rabiscos. Então, aqui eu tentei fazer um freestyle, né, mas não. Ah, não, deixa pra quem sabe. Você sabe bater carro. Então, vai fazer a tua arte ali, a pista tá ali. É, vamos deixar ele fazendo aí. É, é melhor. Mano, olha o que que chegou aqui. Vamos lá, vamos lá. Container, moleque. Ó, já deixar o agradecimento aí à Evolution Container, que mandou o container pra nós. Mano, agora é descarregar, né? Ó, esse cara que vai botar no lugar? Vai. Então, te vira aí. Eu não vou fazer força, não. Não, ele manja, mano. Ele manja? Ah, tá, então tá. Aí, rapaziada. Mano, o container já tá no lugar. Se liga. Que louco, velho. Olha essa vista aqui da pista. Olha a janelinha aqui. Moleque. Ah, mano. Muito top. Na moral, velho. Muito top. Na moral. E, galera, olha esse espaço. São 12 metros daqui até o final. Vocês estão entendendo? 12 metros. Dá pra morar aqui dentro. Galera, e o mais bacana é que esse container já é refrigerado, né? Ele é um container feito pra, por exemplo, transportar frango, carne. Então, ele tem uma manta. A temperatura aqui dentro, muito mais gelada, no caso, né? Porque ele tem ar-condicionado e tal. Então, vai ser muito bom. A gente vai botar o ar-condicionado aqui e todo o isolamento aqui já tá pronto. É só pintar, fazer o piso, botar a janela e pronto. Então, já vou aproveitar e explicar pra vocês como que vai ser aqui esse container. Nesse canto, galera, então eu vou fazer meu escritório mais ou menos aqui nesse lado, né? Aqui no fundo, eu vou montar o estúdio. Então, eu vou fazer todo esse fundo decorado. A gente vai botar móveis, decoração. Vou botar um monte de coisa aqui. Vai ser meu estúdio, ó. Então, vocês já vão se acostumando que vai ter bastante vídeo neste cantinho aqui, mano. E ele cria um efeito meio que de fundo é infinito. Neste lado, eu acho que eu vou botar o simulador. Mano, tem bastante espaço. Vai dar pra botar bastante coisa. Daqui pra lá, eu vou fazer tudo depósito, rapaziada. Porque, vocês sabem, eu tenho muita coisa. Então, tudo isso aqui eu vou ocupar com prateleira e pneu, velho. Vai ter muito pneu aqui pra guardar. A parte do depósito, eu vou ser sincero pra vocês. Eu não vou pintar parede. Porque eu gostei muito dela nessa textura metalizada. Textura metalizada não. É metal, né? Não é mentira, não. É metal. Eu gostei bastante. Ele é a prova de impacto. Vê que muita coisa já passou aqui por dentro. Tem um container usado, né? Então, velho, isso aqui já atravessou o mundo. Vocês estão entendendo? Isso aqui já navegou por todos os mares. Então, eu vou utilizar essa mesma parede. A gente vai dar uma lavada. Principalmente na parte do estúdio que eu vou pintar. Daí, vou fazer piso e tal. Aqui, eu vou deixar do jeito que tá. No final, é um depósito, né? Um lugar pra guardar coisa. Vai, sai daí. Parece um... Meu Deus, vai se esticar todo. Tá aí, vai ficar assim sempre? Não. Pera aí. Mano, quase que eu fico preguiçado aqui, que eu tomei gordinho. Eu quero ver tu entrar aqui. Não, eu não entro, pô. Não, quer dizer. Beleza? Tem. Nem a cabeça não passa aí. Então, a gente vai quebrar esse concreto. A gente vai diminuir. Por que ele não passa? Por quê? Por causa desse concreto, né? Sim. Então, a gente vai fazer uma ponte daqui dentro. E o cara que vai quebrar não veio, né? Mas tá lá o carro dele lá. Ah, é verdade. Eu tenho que falar com ele. Eu já que aguentei. E eu já conversei tudo certinho. É só quebrar o concreto aqui. E aí a gente vai começar a carregar, né, cara? Começar a botar as coisas aqui dentro. Ah, é a pior parte essa. E outra coisa. Temos que botar o vidro ali. Tu não conhece ninguém que coloca vidro? Eu conheço. Tipo assim, um número, né, mano? Então vamos chamar ele pra fazer aqui o sistema do vidro. Porque senão vai ficar aberto, né? Fechou então? Vamos lá ver como é que tá o... A pichação. A grafite. Bora. Tá bonito? Não, nem começamos ainda. Tamos só isolando. Tá. Vamos lá, moate, então. Se liga a vista aqui de baixo. Que coisa linda, mano. E o grafite? Tá saindo, hein? Vai ficar muito legal isso aqui. E aí, o que que tá achando? Cara, achei top, hein? Dá hora, né, mano? Outra visão. Na verdade, outra visão. Não, outra pegada, né, mano? Olha só. Só que assim, ó. O que eu... O que eu quis, cara, era a proporção. Eu achava que ia ficar pequeno. Pequeno? Mas ficou gigante demais. Mano, ficou muito gigante isso aqui. Ô, e eu tô pensando em botar mais um container lá em cima. Mais um? É, fazer três andares. Eu, se fosse tu, sabe o que eu fazia, mano? Ahn. Botava metade. Que tem metade de container, né? Tem, de seis. Aí o outro fazia uma sacadinha. Uma sacada, é. Eu vou pensar alguma coisa. Por enquanto, a gente vai focar em terminar o estúdio, o depósito aqui embaixo, a garagem. Mais pra frente, vamos fazer alguma coisa. Então é isso, rapaziada. Se você quiser acompanhar como que tá ficando aqui a Drift Gallery, seja tão ligado, né? Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Que tem muita coisa ainda que a gente tá preparando pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. É nóis. Fui! Tchau, tchau.